Fala aí pessoal trazendo mais um vídeo de Aldering aqui no canal e no vídeo de hoje vou estar ensinando a vocês a como pegar um milagre muito a pé galera que escala com sangramento ele se chama enxame de mosca agora vou estar deixando a localização certinha para vocês valeu falou E aí Vamos lá. Então galera, agora eu vou estar deixando aí um clipe de eu matando após Malenia e eu utilizei bastante esse milagre. Então é isso galera, eu recomendo aí que vocês utilizem enquanto a From Software não nerfou ele e ele está bem roubado. Então galera, no caso ele escala com Arcano e Fé. Eu recomendo vocês colocarem 40 de Fé e 50 de Arcano no mínimo para rodar bastante bem do jeito que está no vídeo. Mas é isso galera, agora eu vou aproveitar aí para me despedir de vocês. Valeu, falou, tchau tchau galera. Se puderem aí deixar o like, a inscrição, porque isso aí ajuda bastante ao YouTube divulgar o canal. Mas eu só tenho a agradecer aí a vocês e por esse tanto de inscritos aí que já entraram. A gente acabou de bater 200 inscritos, eu estou muito feliz galera, porque eu nunca pensei que eu consegui chegar numa meta dessa. Mas é isso galera, um abraço, valeu! A gente tem um abraço, valeu! A gente tem um abraço, valeu!